Ainda falando sobre reflexos econômicos, é o seguinte, né, além dos, vamos dizer assim, prejuízos que foram gerados pelo setor de bares e restaurantes, o turismo também, né, Riva, tinha sido bastante afetado. Quem é que ia turistar na pandemia? Os pés fecharam. Exato. Quando a história do fica em casa, quem é que ia viajar ou garantir a segurança, enfim, né, que não ia ter uma infecção em massa e tudo mais. E até porque a gente observou quem foi fazer cruzeiro, por exemplo, na pandemia, ficou preso dentro do barco em muitos casos. Por 12 dias. Infectado, exatamente. Então é o seguinte, agora que as coisas melhoraram, é óbvio que a vontade de viajar tem feito muita gente cair na estrada, no Paraná não é diferente e isso tem trazido índices positivos para o turismo. O turismo cresceu cerca de 38% no Paraná nos primeiros seis meses do ano. Um reflexo aí que é a quinta maior alta do país, de que as pessoas realmente estão agora decididas a sair, respirar um pouco, assim, fora dos seus limites convencionais, né. O Paraná, inclusive, superou aí dos destinos, melhor dizendo, que são considerados referências turísticas. Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro. Principal resultado foi impulsionado, sobretudo, pelo aumento de receita e que obtiveram empresas do ramo de transporte aéreo de passageiros. E olha que a passagem de avião está caríssima, né. Restaurantes, hotéis. Então, teve bastante faturamento para quem faz transporte de turistas, né, aqueles serviços de buffet e receptivos. Foz do Iguaçu ajudou, obviamente, a puxar essa fila do crescimento paranaense. Foram registrados mais de 550 mil turistas no Parque Nacional do Iguaçu, muita gente. No mesmo período de 2021, por exemplo, foram 205 mil, menos da metade, né. As cataratas do Iguaçu, então, receberam 554 mil visitantes, aproximadamente, de janeiro a junho. E a gente percebe também que o Parque das Aves, as atrações todas lindíssimas do Paraná na região de Foz do Iguaçu, né. Itaipu Binacional, também recordes de visitação. Vale dizer que o Parque Estadual de Vila Velha e Guartelaia e as praias do litoral e de Água Doce, né, da região do Noroeste e do Norte, também tiveram bons resultados, ou seja, as pessoas queriam mesmo era viajar para onde o bolso permitia. E aí acabaram encontrando destino compatível para poder sair de casa, finalmente, gerando aí movimentação econômica para o turismo, que é importantíssimo e, aliás, merece até mais incentivo, né, Rivaroli? Sempre. Sempre. Principalmente o turismo local, né, Rafa? Aquele turismo dos 200 quilômetros, 300 quilômetros, vai aqui, vai no hotel fazenda aqui perto, ou vai no parque aquático, vai no litoral, vai aonde for e fazer o turismo local. Eu sempre gosto de programar assim e a gente deveria ter esse incentivo. Primeiro conheça o seu estado, depois conheça o estado vizinho, conheça o seu país e conheça fora do seu país. Faça uma programação de viagens futuras dessa forma, né. E é preciso a gente trazer incentivos. Eu não estou falando aqui de exenções, estou falando de incentivos, né. Os governos fazerem propagandas dos seus estados fora daqui. Não dá para a Embratur, por exemplo, Rafa, que é a empresa que nos representa mundo afora, ter 6 milhões de reais para fazer propaganda no mundo inteiro. O que você faz com 6 milhões de reais para você propagandear um país? O setor hoje, há países que são sustentados pelo turismo. É um setor que pode chegar, bem cuidado, a 30% do nosso PIB. Se bem cuidado. Hoje gira em torno de 20 bilhões de dólares. Podia girar no nosso país até 200 bilhões de dólares, 300 bilhões de dólares. O Brasil é ainda conhecido fora do nosso país, no exterior, como o país do turismo de valor baixo. Mas ainda muito atrelado a coisas que não são nada dignificantes, edificantes, que trazem turistas para cá. A gente precisa mudar essa imagem. E isso é investimento público. É o governo saindo junto com as empresas, falando, ó, vem cá, o Brasil é assim. Venham para o Brasil que vocês não vão se arrepender. Olha quantos lugares lindíssimos temos. Nós temos 2, 3 caribes aqui dentro do Brasil. Tem praias que são consideradas caribes brasileiras aqui pertinho da gente. Olha a Ilha do Mel. Tem gente que não conhece a Ilha do Mel e é paranaense. Inclusive, Riva, a gente já registrou também que para essa campanha eleitoral 2022, há uma grande pressão do empresariado do turismo, né? Até pelo que sofreram na pandemia, com documentos e cartas de compromisso sendo apresentadas aí aos principais candidatos, garantindo que daqui pra frente haja um olhar mais sério e um incentivo maior, além de um apoio para o turismo. E a ideia é exatamente essa, né, gente? Não vamos falar de turismo sem pensar que nós vamos ter gasto. Tem linha de financiamento para as pessoas poderem viajar, pessoal da melhor idade, pessoal que já se aposentou, fazer excursões por aí. Ah, nós temos programas fantásticos, por exemplo, dentro do Sesc para viagem das pessoas da melhor idade. O que é muito bacana de se ver. Temos que ter essas possibilidades, gente. Quanto mais melhor, quanto mais tivermos, mais fácil será. Boa! 10 horas e 40 minutos.